O respeito que a gente tem pelo pai e pela mãe, a bença papai e a bença mamãe, acabou, se tem mais não. Lá em casa mesmo, quando o meu menino chega de manhã cedo, ele passa por mim e vai, hein, pai? Eu digo, o que foi que as bexigas disseram? Hein, pai? Pra você traduzir que é a bença pai, era melhor não ter dito, mas já vai abençoado. A falta de respeito hoje é grande. Eu não atendo o telefone dirigindo nem dando em mim. Não tá errado? Tá. Então eu não atendo. Porque eu só acredito que tem duas pessoas que na hora que o telefone tocar tem que atender. Médico e rapariga. Porque se não marcar, perdeu a boca. Entendeu? Mas eu quando não tô nos nenhum dos dois ramos, eu não atendo. Lá vai eu não aperrei, e o telefone trintim, 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 pra você ver que filho não tem mais respeito a pai. Um cabo educado do jeito que eu sou, e lá vai o pinicado. eu não aguentei joguei seta, parei no acostamento pego o telefone do meu filho pai isso que é? queria que o senhor me ajudasse pai poxa vida filho eu estou aqui para te ajudar o que está acontecendo? eu cheio de coisa para fazer não pai, porque eu queria comprar um caminhão eu digo, porra filho a gente investiu no teu ensino esse tempo todo graças a Deus, tu não aprendeu nada também não mas, poxa vida tu quer comprar um caminhão? e eu perdendo meu tempo ele, não pai queria, eu digo, está certo filho já que você, né quer o caminhão, agora diga pelo menos para seu pai para que você quer esse caminhão filho para eu ver se não é uma roubada ele disse, não pai é porque todo canto que eu passo é o povo dizendo que isso é um ano de mudança tal aí eu educadamente porque não vai tomar no rabo fica tirando gozação, rapaz respeita o cara no filho não tem mais respeito por ninguém não e outra coisa essas mães de hoje em dia está tudo enganada, mas achando que os meninos de hoje não sabem de nada era feito no meu tempo eu fui sair no meio da rua com 11 anos de idade eu morava ali no inspecionário tinha uma história do Papa Figo 11 anos quando eu botava o pé na porta para sair que mamãe viu o estalado do ferrolho tlac mãe fazendo uma papa aí dizia cuidado no Papa Figo vai contar um menino hoje de 5, 6 anos de Papa Figo meu povo esses meninos de 5, 6 anos vivam atolados nesse estado de Valtzaba olha ele estaca a veia descobre tudo é retrato de mulher nua não sei o que eu vi coisa que eu digo meu Deus do céu o mundo se acabou duas gatas a coisa mais linda do mundo rapaz os olhos azuis o cabelo louro vai descendo, descendo pia olha no meu tempo não tinha esse tipo de gente misturada entendeu então hoje eu só acredito em mulher descascada pode vir com a fala fina, bonitinha tira a roupa se não tiver o taio nem encoste o problema maior é que minha irmã achando que o filho não sabia de nada está tomando banho no banheiro e minha irmã mora nesse sítio por aqui lá pra banda do setão é desse povo que não tem muita habilidade pra se depilar aí fica criando o emblema da copa fica criando o fuleco o fuleco todo encrespado vai e entra meu sobrinho no banheiro quando viu aquela desgraceira aí aí minha irmã querendo tapear achando que ele não sabia de nada filho vem aqui mamãe o que foi isso mamãe calma venha cá que eu vou lhe explicar sua mãe quando casou com seu pai seu pai derrubava a mata limpava terreno e um dia lá com o machado limpando o campo eu fui levar a marmitinha dele ele escorregou e deu uma machadada mesmo no meio de mamãe a conversa dela com meu sobrinho de 5 anos aí ele olhou e disse eita mamãe mesmo em cima do tabaco que é pra desmoralizar logo ela não tem mais não tem mais esses negócios rapaz a marzã o mundo está se acabando a marzã como é que vai ficar esse ano agora que nós entramos com tanto feriado meu amigo rapaz pra mim a marzã o primeiro ano o primeiro mês do ano devia ser dezembro que é o mês que o cara não faz nada é vontade de comprar presente é vontade de gastar dinheiro amigo esse shopping e as nossas mulheres altamente organizadas deixa pra fazer as compras dia 24 de tarde não é o mesmo presente o ano todo rapaz vão tudo num dia só numa tarde só o shopping fica de você levantar o pé e perder o lugar é gente gente e esse esse mundo grande as empresas comprando umas as outras se transformando a tal da globalização a skin cariol acabou de comprar aquela fábrica daquela cerveja não tem uma cerveja no Rio de Janeiro que tem um boi com a cara preta né aquele caracu aquela cerveja preta estão lançando uma cerveja só escancaracu uma cerveja dessa eu não tomo nem dano em mim diz que a ródia já foi vendida pra homo estão vendendo um produto só homo ródia olha mês de dezembro é só mês de gastar porque as pessoas se esquecem do principal intuito que é o mês de dezembro nascimento do menino Jesus cara isso é um momento religioso de reflexão de você ajudar seus semelhantes não acaba só quer saber de intoxicar o fígado todo dia tem uma decepção na casa do amigo uma decepção na casa do outro decepção na casa da família e o resto do ano de decepção pior o que é que você vai cagar aí mesmo vai tirar uma foto aí a mazã não mora mais não não sabe não mora não então aí a mazã o homem o homem é vagabundo as mulheres tem razão de dar pressão no homem porque o homem acha que só dar o dinheiro a mulher já foi a parte dele aí a pobre se dana dentro do shopping pra fazer compra um empurra empurra de lascar e o pai ainda deixa a pobre da mãe arrastando pela mão júnior pergunta as mulheres fazer compra com o menino como é bom porque o menino já dizia meu avô que é feito pedro só aguenta quem faz né menino porque o menino ele sabe a hora de dar pressão na mãe a hora de fazer chantagem a mãe está ali aperreada o horário em cima do horário o horário em cima do horário aí a mãe vai arrastando ele pela mão ele solta da mão da mãe trava o ABS eu não vou mais não pronto a pobre da mãe chega dá um freio aí diz vamos embora júnior vamos embora que mamãe vai comprar uma sandália pra você eu não quero se a senhora me der o rasgo pronto júnior vamos meu filho mamãe está atrasada bora bora que mamãe mamãe vai fazer o seguinte mamãe vai comprar um lanche pra você eu sacudo no chão e o povo achando que a pobre da mãe não deu educação é a primeira coisa menino cheio de dengo a mãe cheia de defeito bora júnior eu ainda tenho que fazer as unhas o cabelo os cantinhos júnior vamos mamãe vai comprar um videogame pra você se a senhora me der eu queimo chegou uma hora que a mãe perde a paciência não é não porra júnior mamãe já te prometeu dar tudo meu filho é videogame é tênis é lanche só está faltando mamãe te prometer dar a bunda júnior júnior rinco só mega e diz mãe não dá o pai esse vagabundo amazã está na praça da alimentação que é o canto mais e tem uns que se veste mal o que se veste mal é aquele matuto que insiste em sacar camisa social em bermuda tênis com meia colégeal preta no meio da canela olha o presepe aí está lá entra um rapaz acaba novinho aperreado olha para um lado olha para o outro aí ele quer participar de tudo o caba disse eu perdi a minha mulher ele disse dois perdi a minha também a minha entrou aqui no entrou aqui no shopping de 10 horas eu dei 50 conta a ela já vai dar 8 da noite e essa mulher ainda não voltou agora me diga você que é um caba jovem eu tenho condições de dar 500 conta a minha mulher desde 50 ela desapareceu se eu der 500 ela vai embora do Brasil o que é que se faz com 50 no shopping desde 8 horas da manhã que essa mulher desapareceu mas vamos fazer o seguinte eu perdi a minha você perdeu a sua vamos dizer como é a mulher da gente para ir atrás para a gente ir atrás aí o menino disse olha a minha mulher é uma gaúcha ela tem quase 1,80 1,79 loira os olhos azuis o velho com 87 anos de idade já só prestando atenção e o cara ela tem os olhos azuis as bochechas rosadas os dentes branquinhos parece um teclado de um piano os peitinhos o rapaz parece duas perinhas com os cabins para cima e o velho de lado diga mais aí ele disse olha ela tem a cinturinha fina os quatro os quatro grandes a bunda parece duas bandinhas do melão bem taxadinha ele disse vá falando ele disse é coxa grossa e ela está com os pelinhos dourados porque ela tomou um banhozinho de mar só o meio da pipoca ela está de mini saia de tamanquim e com um topzinho aí eu olhei para o velho e disse e a tua ele disse não, não vamos procurar a tua mesmo vamos procurar a tua vamos deixar a minha para lá aí o rapaz disse é porque a do senhor é fraca ele disse fraca quando você estava falando que a sua mulher tinha os peitinhos duros e a minha que nem sutiã usa aí o cabra disse os peitos duros ele disse não, está guardando os peitos no bolso da bermuda bota um aqui e outro aqui a gente vai passar pelo mês de dezembro meu povo só enchendo a lata e eu conversando com o Vicente eu digo mas Vicente eu acho que a festa mesmo do nordestino é o São João que já vem embutido de um bocado de santo não é? a gente tem São José que é quem dá a boa nova da gente plantar né? para colher aí a gente tem Santo Antônio São João São Pedro e Santana meu amigo é santo demais nessa festa da renta por isso que dura muito tempo mas o Natal aí Vicente disse é o Natal primeiro que não é uma festa nossa esse estado de Papai Noel veio de um lugar chamado Lapônia que é ali perto de tua terra de Jardim de Ciridó para dentro a Lapônia por isso que faz tanto frio a terra de Amazã eu liguei para lá com os amigos meus eu digo e aí? ele disse rapaz aqui está quente calando está usando a Havaiana para não queimar os pés aí eu disse aquela roupa quente Papai Noel veio de um lugar frio menos 40 graus aí chega aqui força aos pobrezinhos da gente usar aquela roupa de chenil quente em um pato um pobrezinho fazendo uma propaganda de uma loja de tecido está lá todo suado na frente o mel escorrendo aquele com o menino cagado e mijado no colo e o tempo todo em ro-ro-ro ro-ro-ro para ganhar 50 conto isso é muito ingratidão com a criança eu digo é mais com um velho ele disse Zé Papai Noel é tão ingrato que em vez de usar os daqui não trouxe os viados dele já de lá Zé tem que prestigiar as coisas da gente Zé com essa produção de viado que vem aumentando eu digo tem muito viado dele sou homem pelo amor de Deus viado na Paraíba Zé está andando feito coentro de mói ói e não é e não é não é viado véio eu digo é não Vicente ele disse é não homem é uns viadinhos safados de 13 14 anos dos 4 finos nem rola aguenta agora tudo mentira mulher ai olha eu estou há um açude se pode boi eu digo Vicente pelo amor de Deus vai terminar tu indo preso isso é homofobia rapaz Zé no meu tempo não tinha esse negócio não é viado de maio hoje homem casando com homem mulher com mulher que escurriamação é essa como é que fica a cabeça das professoras na sala de aula professora vai chegar em você feminino de homem viado está certo tem que botar a nota tem que botar a nota masculino de mulher sapatão está certo também está certo está certo o outro lá pode ser chupa charque pode ser chupa charque está escunhambado Vicente deixe isso para lá deixe o não Zé tu não está vendo não uma escurriamação do mundo aí rapaz vizinho lá de casa casou foi um homem com outro e ainda adotaram um menino de 5 anos de idade como é que fica a cabeça de um menino desse olha Zé esse menino foi tomar um banho um dia com um quando viu ele nu no banheiro disse papai que lapa de rola papai aí eu vi a disso tu não viu a de tua mãe da duas da minha isso é safadeza rapaz no meu tempo não tinha isso no meu tempo Zé meu tempo era diferente como era que um menino começava a vida sexual no meu tempo eu tenho um amigo mesmo carlo máximo hoje ele está aí então vou mudar o nome mas vocês já sabem que foi ele era carlinho no tempo da escola técnica de jaguaribe ali atrás tinha um açude como era que os meninos começavam a vida sexual era uma cabrinha era uma burrinha né por exemplo Chico de Irecê Chico está onde? cadê Chico? veio Chico está por aí porque ele está se escondendo aquele fela da puta ele está junto com Leone Chico? tá tá não estou dizendo a tu Chico lá em Irecê que é irmão da gente porque eu só falo coisa boa dois irmãos eu não gosto de falar mal Chico de Irecê ele foi amigado com a burra a burra tinha a orelha cabanada a orelha torada assim a burra e foi oito anos que Chico teve esse relacionamento era sério a mazã aí ele veio pra cá melhorou de vida Leone deu um empurrão quando ele voltou pra lá já voltou de avião olha quando desceu com a burra viu ele na praça e lá vai a burra e Chico vai pra lá que eu sou casado vai pra lá quer sujar meu filme e a burra pro lado dele aí Carlos Márcio ia pra ali pra trás um safado amigo dele tá aí também né só eu não estou dizendo a tu que você era pra prefeito lá em casa aí naquele tempo meu povo quando não era uma burrinha quando não era uma cabrinha era nos serviços manuais aí Carlos Márcio mandava com o comparsa dele chamado Anilson aí os dois jogavam handball naquela época mas tudo menino e como era que os meninos começavam a vida sexual antigamente se masturbando vendo as lavadeiras lavar roupa porque as lavadeiras ficavam de perna aberta no açude que tinha por ali perto da caixeta em Jaguarido subia a calça subia o vestido ficava batendo roupa e Carlos Márcio dentro do mato e era o tempo todinho por aqui não vem ninguém por aqui também não vem por aqui também não vem teve vez desses meninos tocar punheta de pedir cuspe emprestado a mazana tinha um véio tio bota o carro no portão com a frente pra lá que depois do show eu vou levar as marretadas porque Carlos é um caba educado foi educado na Suíça aí simplesmente disse olha hoje nós vamos comer todas essas lavadeiras que estão aqui aí disse Anilson vai lá pra dentro das carrapateiras que eu vou ficar aqui no capim pra não ficar olhando pra essa sua cara abusada na mazana esses meninos meteram a mão pra cima eram as lavadeiras chegando com as trouxas de roupa e esses meninos na trouxa tome mão tome mão tome mão tome mão quando faltava 15 pra meio dia Anilson se levantou lá dentro Carlos 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 lá do outro lado o que é já gozasse aí Carlos disse não ele disse não goze não quer ser mamãe aí hoje tá desmantelado é essa safadeza que a gente tá vendo no mundo tudo escunhambado antigamente no meu tempo não como era o pai tava no roçado cavava um buraquinho plantava uma macaxeira vendia uma criação um bode uma galinha um negócio pra pagar os estudos dos meninos na cidade grande os cavavinhos de setão era campina grande ou se não vinha pra uma pessoa pra estudar e ficava no sítio o véio e a véia a véia você sabe as mulheres vão entrando nesse processo de murchar essas véias de sítio não morrem pode notar que você vê na televisão elas vão murchando 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 desaparece esse rapaz é da tua produção homem homem vem aqui cadê ele ele não vem vem aqui só por favor rapaz eu jurava que tu tava comendo um gato você quer cabelo que só porra esse bicho vem com um gato na boca que porra é essa olha ali ali a guia dos namorados deu um g2 a ele lá aí no interior os cabos querem que faziam o véio vai ficando safado a véia a véia vai ficando murchando quando o véio quando o véio vê que a véia não dá mais pra nada aí ele fica olha porque o homem é bicho mala não é não filha chama uma bichotazinha pra lhe ajudar você tá cansada minha véia quer pra botar um gado novo dentro de casa pra ele passar o oi aí bota uma bichotazinha a bichinha já com 13 14 anos e o véio viciando ela na pior coisa que existe no mundo é pior do que qualquer outra droga se chama dinheiro já dizia meu pai onde dinheiro e rola foi não resolveu é porque foi pouco aquilo era um filósofo aí ó pega a bichinha e vai dinheirinho pra comprar uma sandália dinheirinho pra comprar um corte de tecido pra fazer uma roupa dinheirinho pra uma tiara um reloginho ô padrinho me arranja um dinheirinho pra eu ir no circo dinheiro pra ir no circo dinheiro pra tomar sorvete e a bichinha crescendo e viciado quando já tá com 17 18 anos já tá enrodado nos pagodes nos forró de amazãs aí a bicha já tá moendo de peiquinho as bundas tudo desmantelada tudo bacaninha chega de 9 horas e diz padrinho me dê um dinheiro pra eu ir no pagode ali com os meninos aí o véio disse hoje você vai pagar é o investimento vai lá pra seu quarto vai lá pra seu quarto e tire a roupa que eu tô chegando hoje padrinho madrinha vai ver deixa sua madrinha comigo o véio entra no quarto acenda a lua e a amazã tá só o projeto em cima da cama a dentadura da véia dentro de um caneco cheio de água chega água tá azul de caca de bolacha a véia pegou o peito fez um travesseiro botou debaixo da cabeça aí era um ronco pra dentro e um peguinho pra fora e o véio na porta essa tá morta o elástico da calcinha da véia a véia desmantelada não tem mais elástico é um tufo de pentei saindo aqueles mosquitos remelas rin 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 dando uns voos rasantes um chibi o véio murcho parecendo uma vaca morta na beira da rodagem com a linda o véio olha e diz não tira a roupa apaga a lua e aí vai tomando destino do quarto da bichota só que esse povo do sítio gosta de arear polir as panelas e botar debaixo do balcão aí tem uma frigideira com cabo pro lado de fora o véio no escuro tá a véia acordou se acendeu a luz e ele mala por dentro de casa aí a véia disse vai te deitar deixa de munganga quem já viu o sonâmbulo de pau duro rapaz mas era mas era bom era bom e hoje em dia como é que é tratado o nosso idoso o país está envelhecendo rápido e se você prestar atenção não existe uma só ação de políticas públicas para o idoso não tem olha no japão as pessoas falam porque eu comparo muito comparo porque a gente tem que comparar com o que é bom eu não vou comparar com o que é pior no japão um jovem quer se aconselhar procura um idoso o idoso já sabe o caminho das pedras sabe os atalhos da vida vai evitar que você pise nos espinhos da sua existência no Brasil véia só serve para gozação não tem respeito e jovem de hoje eu subo no ônibus está um sentado na frente com aquele cabelo de pica-pau lambido um calção véia e o ovo saindo e uma pobre uma senhora agarrada no ferro com três bolsas chocalhando e o fresco não dá o lugar rapaz isso é falta de respeito aí o que é que acontece entro no bar está três veinho e um com 92 anos dois com 80 uns cabinho que ia passando na porta disse vamos tirar uma onda com esse véio bora isso aquele ali está lascado está parecendo um tamango só tem o couro e o pau aí um gritou de lá meu tio meu tio se diga meu tio me diga uma coisa essa porra não baixa não sou puto com esses negócios nacionais rapaz é o charme não é não é só gosto de negócio importado meu tio o senhor sabe como é que capa véio aí o pobrezinho do véio mas não olhou assim não aí ele disse costura a boca lascou o véio aí o véio disse meu filho sabe como é que capa boizinho aí os meninos sei não tio como é ele disse costura o cu aí o outro já disse tá vendo vai na onda se a sabedoria desses veios aos dois de oito tem poucos que não tá aqui de lado aí um diz pro outro compadre compadre eu já tô há noventa dias sem dormir eu já vendi até a cama eu não durmo pra que porra eu quero cama a outra vem e diz tu já tomou o chá pra dormir que dona neném de queimadas prepara a outra vem e diz é bom ele disse da última vez que eu tomei eu não me lembro nem a quem entreguei a xícara a cama disse é bom é bom é bom o chá é bom aí o véio que os meninos tiraram a onda pegou o arco noventa e dois anos aí disse tá vendo o que foi que sobrou do país da gente esses meninos não tem mais respeito agora pensa que eu tenho inveja desses cabelinhos rapados feitos de munganga eu tenho noventa e dois anos aí se empolgou tem noventa e dois anos mas eu fui criado na rapadura eu fui criado na coiada eu não no mocotó e no cuscui eu não tenho inveja desses meninos eu nessa idade aí endoidou eu nessa idade eu faço coisa que menino de dezoito dezenove anos não faz aí tinha uma senhora do lado aí disse que é isso compadre o que é que tu com noventa e dois anos compadre faz que um menino de dezoito e dezenove não faz compadre aí ele se viu no peito sem saída e disse dou dois nós na rola quero ver ei Obrigado.